É a primeira vez que tantos documentos históricos saem do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e transportar um verdadeiro tesouro não é tarefa fácil. O deslocamento e a segurança de 34 registros tão importantes ficaram sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira. Uma aeronave partiu da Base Aérea do Galeão direto para a Base Aérea de Brasília para garantir a integridade de documentos que contam momentos decisivos da nossa história o diretor do Arquivo Nacional seguiu do Rio para Brasília no voo da FAB. Tem todo o controle de umidade, de temperatura, que a gente tira do cofre depois a gente faz todo um trabalho de higienização, de restauração, de pequenos reparos aí depois a gente verifica se as cópias de segurança em alta resolução estão boas senão elas são refeitas e aí nós preparamos toda a embalagem correta o condicionamento para o transporte e viagem. Documentos originais como a Lei Áurea, que acabou oficialmente com a escravidão no Brasil farão parte de uma exposição. O documento foi assinado em 1888 em um pergaminho. Produzido a partir de couro de ovelhas e cabras, poucas vezes foi exposto ao público. Outro documento que veio para Brasília é o juramento de Dom Pedro I à Constituição de 1824. Esses registros históricos estão sendo preparados para serem expostos aqui no Palácio do Planalto. A mostra vai percorrer as transformações políticas, sociais e administrativas desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a construção da capital federal. A exposição faz parte das comemorações pelos 30 anos do reconhecimento de Brasília como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Essa é a novidade. Pela primeira vez a história vai ser contada por meio de documentos na capital federal. Todos estão convidados. Espera que as pessoas possam desfrutar, rememorar um pouco dessa história do Brasil e conhecer também a partir do que conta esses documentos.